E não sobe nem pra fronteira Mano, pra fronteira que pariu Eu vou vender esse carro na hora que acabar essa corrida Ô, tiraram foto aí? Pelo menos agora eu não tomei penal Caralho, mano O Dano tá com o Stirling no carro, né? Calma, K20, calma Deixa a mão, deixa E o medo? É o medo, os caras fizeram a 40 essa curva agora Ah, mas é o medo, é o medo de bater, né? Mas aí também vem os caras por trás Com respeito, né? Beleza, os caras por trás, sem medo Quimba A curva é pra direita Você está fazendo a curva Qual a probabilidade de ter um carro Fazendo a curva também Você não vê ele bater De novo você, Diego? Pô, vamos deixar o Dano ganhar uma aí Pra ele estrear o volante É, pessoal O Bob O Bob O Bob tá calado, né, cara? Concentrado Não falou nada hoje, cara Ai, que pariu, né? Ô, vocês vão parar de ficar dançando aqui na frente? Ah, eu tenho que tirar um pedra aí Senão... Ai! Tudo, tudo, o quê? É, é. É, é, é... Oh, ai, é Oš, ai, ai Né, vale a pena se estresse Eu caí para outro O carro quebrou a traseira, eu tomei 5 segundos de pernauta Eu to com 5 Eu to com 5 essa vez Eu falei que alguém bateu em meio, eu dei no meio de alguém aí Aí ó, agora bate também Pô, é foda Estou com 5 segundos e o carro inteiro quebrado, ta bom? Ah, não é foda Você tem que passar ai mesmo, olha vai, passa Olha o louco, mano Nossa, não sei como é que... Não sei como Agora você tem a obrigação de fazer isso em todas as pessoas que estão do teu lado Para deixar eu chegar aqui É, veio uma espalhada, faz fato Caramba mano, eu to falando, falando, falando e o telefone, e o negócio ta mutado aqui O telefone? Só para especificar, quem bateu no C aquela hora foi o Jay, viu Daniel? Eu sei Jay, o Jay para Olha, o cara ta com o microfone fechado Ele liga para dedurar o coleguinha Sim Minus 5 pontos ai né Toque não Só ligou o microfone para dedurar o coleguinha Tá certo Boa Boa Não sei quem bateu em mim e me jogou pra dentro na curva Tomei 5 segundos, até amanhã ainda Amanhã a gente volta para a corrida Tomei 2 segundos, puta que pariu Bati no Kleber ai, bati sem querer Kleber, desculpa velho Vamos ver o que deu Moré, começa de novo sair de pneu médio É desconto do Moré, quem bateu em mim é desconto do Moré Vai Moré Na humildade Porra, na humildade sair de pneu médio, evita mais ai Você estava com o mesmo carro e saindo de pneu médio Então você estava com a corrida onde saiu de tal de médio Então, agora que eu vi cara, acredita? Ah, sei Claro, claro que eu acredito Claro, vai que cola, falou tudo Quem sabe né, uma alma piedosa, né, escutou Eu estou Quer dizer, na verdade eu estou de duro Nossa, que isso Moré Até tu Moré Até tu Moré Puta, não é uma porrada, meu, também estou de 4 segundos, velho Puta, como é que faz 3 a mesma coisinha Palu empurrando o coleguinha, Palu Ou Palu, ou Palu é foda, pô Porra, Moré, caralho Que que foi, amor? Ah, não é você, quem que está de Mercedes? Está na minha frente, velho É cofundo a Mercedes com a Corvette Caralho bonito do caralho Nossa, velho Morreu Olha, esse Jay, esse Jay, cara Ah, acabei com a corrida Bate sem Jay Vamos botar um café aqui O Bob, eu bati duas vezes, o Bob eu acabei com a corrida duas vezes, desculpa Bob Não, 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 não A quinta série reina É por isso que esse esporte não vai pra frente Bora focar, caralho Eita, que porra Nossa, velho Ah, galera, eu vou jogar igual vocês agora Eu tava tentando ser bonzinho, mas... Você tá jogando? Vou pôr por dentro em todas Você vai pôr... Não tem nada a ver, não Ah, não quero nem saber mais Ele boa Só que ele boa, não acertei ninguém Bora focar no K20, rapaz Fota no K20 O governo tá reclamando, mas ele tá aí, ó Ah, ele vai cair pra última A última volta eu tava em terceiro A primeira comida Calma Aí tá bem péssimo, terceiro Fim, eu ganhei do Corinthians essa semana e do Palmeiras Quero que você foda isso aqui Campeão de tudo Eu tô vendo coisa ou o Fred tá de Supra? Você tá vendo coisa, viu? É, eu podia andar de Supra também Que peça de Lamborghini Saiu da pista Saiu da pista Então tá querendo garantir a vitória Eu tô na frente, os caras vêm me bater atrás e pedem calma pra mim E eu pensava que eu me esticando que era sujo Força, capitão Ui Fecha a porta não, viado Você é que tá me empurrando aí Rogério Você tá fechando a porta Você tá fechando a porta Você tem que deixar um lugarzinho Vamos buscar o capitão Vai Vamos, vamos, vamos Vai dando empurrar um atrás Um de outro aí Vai empurra aí atrás Pode empurrar Olha, três dividindo a curva, hein? Fechou a hora, hein? Três, hein? Três, agora eu vou passar direto Olha aí, ó O cara não mergulha, amigo Ele nada a piscina inteira Em cima de você Socorro, bota um minuto Eu tava lá na frente e já tô em penúltimo De novo O cara tomou quatro segundos Com um segundo Olha, more aí, ó Sozinho, gente Olha, sozinho Vê se fode uma coisa dessa Vai reclamar disso, mano Vai reclamar de quem agora? Caralho, mano Filho da puta Me encheu a lata, mano Quem te acertou, menino? Nossa, velho Que filho da puta, mano Minha mãe não será da minha pistola Caraca, velho Olha, oi, Edgau Calma, Edgau Edgau Tá acertando Freia, não Freia, não Freia, não Meu caramba, não Alguém me derrubou lá fora Alguém me derrubou lá fora Quem bateu em mim Quem bateu em mim É o culpado, velho Alguém bateu em mim Alguém bateu em mim É aquele que eu rodei Ah, cita E levei três segundos E último Tá aqui Filho Gostei É, filha Peraí Eu não acredito nisso Meu carro ficou com o volante bugado Vai fazer o bacalho da menina Acho que vai esquentar no micro-ondes A dano esquentou Fast food Fast food Ô, o Bueno reclamando aqui Passou por mina na reta aqui voando, pô Caramba É do um vácuo aqui Ah, não Tá vendo o vácuo Eu não consegui passar assim não Não, o Bueno me encheu a traseira na reta Calma, não tem nem que desculpar Mentiroso Filho da puta, mano Não tem minoso você 23 segundos Eu vou salvar isso aqui Vou colocar no grupo Vai nada É um shorts Vamos fazer um shorts Meu volante bugou Volta no favor Bugou reto Esse aí é escola com música É, bugou o volante Não, vou falar a real Foi o vácuo Mas é sério Tem que deixar o radarzinho ligado ali Você tem uma noção na hora das curvas Onde tem o colar da farra Tem que ter que dar regra aí, viu Radar? É Calma Calma aí, pô Sertanga 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 Trouxa é isso Trustação Raiva Decepção Oi, 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 oi Falando oi Foi três curvas Falando o oi, foi três curvas Olha um traçado aí, pô Olha um traçado aí O cara vai fazer um traçado aqui Não perde mais Você vai ver que ele bateu Puta que pariu Mas não tem o meu Então, olha o seu dirigir Vai, os três corners da frente Dá pra abrir espaço? Tá, entra aqui no meio Vamos lá Eu já faço isso aqui, velho Eu já espero contar Não, não, tem outros caras aqui, velho Ei, tem outros caras aqui Bob devolveu, né, Bob? É um traçado, um traçado É um traçado Pra ser que eu ia bater em você De segundo pra nono é bom Desculpa, falou De segundo pra dez Eita, pô Foi mal, foi mal Pedi desculpa antes Porque eu sabia que o cego tava vindo aí, ó Caralho, os caras me empurraram o guardi-reio mesmo, velho Olha Desculpa aí, Bob Tu atravessou na minha frente Caralho, tá doce O cavite na minha frente fantasma, velho Eu sabia o que eu fazia Não, pô Não, pô Não, pô Não, pô De quatro minutos Foi culpa de Morelli Que vinha atrás Ah, de segundo pra dez Primeiro Isso é muito difícil Esse Jay é muito sujo É até medo de botar o carro do lado dele Ah, ele que joga do lado Ele não tá nem aí Joga assim Com o barranco Com o peato Que cê foda Tem que pegar minha carteira lá no carro, amor Calma, Jay Calma, Jay Calma, Jay Você não é mais o último, Jay Você não é mais o último, Jay Pausa aí Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não, não Gosto de ir por dentro O seu filho é que tava ganhando Tá besta Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Poxa, vai pro box e você já paliu Pera aí, gente, palutou se for box Olha, Cleber, cuidado com essa curva aí, filho Olha, velho Olha, olha, olha Para a freia essa porra e ele não para, velho Porra, Cleber Toda vez que eu vi o Cleber nessa curva ele acertou alguém Eu era a segunda seguida Freia aqui não, filho da puta Eu esperei o contato Olha isso, isso, não acerta, não acerta Vale Olha, calma, calma Mais medo do Carlinhos e do Jay O Cleber é doido, ele vem próximo de mim O Cleber, pareceu uma bolinha de pimbolinha ali entre o Jay e o Rogério Bate num, bate no outro, dá a volta no outro Quase que me bota pra fora Ah, essa eu vi, hein Meu carro, um carro Olha, que isso, mano O que foi isso, amigo? Protegir, protegir Você não sabe passar lá, você fala Por dentro Quero nem saber Olha, empurrou, cola aí, minha Depois sou eu Eu vou sem querer agora, hein Prepara aí, hein Ixi, olha Cara, mas não tem Todo o carro que vai me passar me bate Todo o carro Não tem que me alçar a passagem sem toque Porra Não, sabe o que o cara me joga pra fora Ah, bem feio Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar certo Vai dar certo Vai dar merda, vai dar merda Se você Meu, os caras não vão Travou aqui Opa aí, opa aí Pô, foi mal ver É O cara não chega em Existe não, o cara não chega em terceiro Ah, pena Calma, Cleber, vai piorar Uh, Daniel Uh, Daniel O cara bate Então, é que foi por pouco Uh Uh Os cara põe por dentro Não querem nem saber Frenham A hora que encostar no teu carro Os cara freiam Vamos, time Vamos, time Esse teu para-choque aí tá funcionando? Calma aí, mole. Calma aí, mole. Tá funcionando esse teu para-choque aí? Olha! Olha o Chilo, olha o Chilo, mole. Olha o Chilo, mole. Histórico! Olha o Chilo, 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 olha o Chilo. Não deixa o Moré ganhar não, pô. Ai, pede. Ah, boa. Tá bem, não. Tem que ter um led de respeito pelo vibe. Toda vez que eu vou passar a curva agora para a esquerda, o led de para frente. Agora, essa curva deu. Vou fazer um led de volta e vou pelos boxes, que é mais importante. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Olha aí, olha aí. Pegar o DJ. Pegar um fraco do DJ aqui. Tem uma neguinha, olha. Eu vou reduzir, cabinte. Eu vou reduzir. Você vai reduzir. Eu vou acabar... Tem alguma coisa aqui do meu lado, mi foda. Tem alguma coisa aqui do meu lado. Tem alguma coisa aqui do meu lado. É, o carro aqui aqui. Certo. É muito lindo! A gente não tem um acalto, não há nada, não... As loxas. A gente não tem um acalto assim nós? Não é, não tem um... Vamos lá canse, não tem um acalto assim... Atrás do motor. Aqui é o motor, não. Não deixa não, não existe isso não Caralho, velho O paluco passou que nem vi Ué, de calma Não, eu não fiz nada, nem consegui O que? Agora encostou Caralho 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 1, 2, 2, eita caralho, que caralho, que caralho não vai, mano Olha o moranho primeiro, toma aí, ó, focaram aí, ó, aí, ó Dá um merda aí Vamos encostar dentro dele Tem um mob, tem um mob aí, tem uma esperança ainda Eita, não tem jeito, coitado, é pesquisa É lá de baixo, é lá de baixo Fechei o olho, hein, fui A seta dele Não, não, você tá com punição, deixa eu passar Acertando ele Agora, vale Eita, agora aqui, aqui é a chave de tudo Vixi, que encorreu aquele Caiu o internet É... Caiu o internet É, caiu, o Bob ganhou Ô Rogério, lazarito Ué, eu vou deixar você passar Eu vou deixar você passar O Jay, eu tava, eu ia dar o bote O Jay me jogou pro mato, no final Jay, covarde Ou logo pro mato, lá de vinho também Também vem, tensão